São lindas. Eu quero. Por que você não solta o cabelo? Sim. Deixa que eu ajude. Maia, eu quero me apaixonar por você. Eu quero me apaixonar por você. Por teu amor perdi o caminho Não encontro o caminho Colgada de tus besos vivo Só em um suspiro Eu te amo a ti Só a ti Eu te amo 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 a ti